E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no CSGO.net Simplesmente serão 2 Salp Medusas mais 5 pacas insanas É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Salp Medusas mais 5 pacas nesse mês de março Vamos sortear alguém aqui agora para ganhar 50 dólares usando o cupom SORTE lá no CSGO.net Oi! Caralho, 2 com foto de cachorro e os 2 perderam, velho Romuel Rodrigues levou Romuel Rodrigues, você está aí na live, meu lindo? Está aí PicPay, cupom SORTE, 40% de bônus, 50 dólares Usando o cupom SORTE que dá o 40% de bônus, 50 vai para 70 2.1 trailer Vamos lá, acla É a fé Eu estou tão lesadão que eu não sei nem quando vai beitar e quando vai pagar Vamos! Tá lá, velho Mano, depositamos 50 dólares Demos 4 tiros de 3 dólares Já pegamos 117 Esqueça tudo Que com certeza está assistindo isso aqui no YouTube Você vai falar Pô, Salom, tu está lesadinho, hein? Eu estou há 18 horas em live Eu estou muito lesadovski Mas mesmo lesado, o CSGO.net está daquele jeitão E olha só como que a Cal foi good do random.org, velho Foi na vida Foi na vida CSGO.net, cupom SORTE Já ganhamos, ó Depositamos aqui, ó 50 dólares Usando o cupom SORTE Virou 70 dólares Com 15 dólares, mais ou menos A gente pegou ela e ainda tem 55 dólares de saldo Essa daqui sim Essa daqui SORTEIA DE NOVO NO RANDOM.ORG Pode ser, pode ser Vamos sortear de novo, velho De 0 a 9, na real 0.6 8 2.68 DEITOU Caralho, se viesse a Luvinha seria coisa surreal, velho Ai, Beito Estou torcendo muito Porque a faca a gente já ganhou, velho O lucro já está garantido A Luvinha seria good, né, velho Uns 4 tiros Beitou muito Beitou rude Mas 3 tiros Na real da real Que está lindo Maravilhoso, mano 50 dólares Virou uma faca de 750 dólares Testado em campo Com um incrível float 0.20 Nós vamos ver lá dentro do jogo, velho 750 reais 750 reais em dólar dá quanto? Dá aproximadamente 143 dólares A gente depositou 50 50 dólares Virou 143, velho Mano, Blue Gem não veio Mas está bonita, velho Blue Gem não veio Mas está bonita Ela veio até no play side Até que veio com bastante douradinho até No back side Já veio uma quantidade de cinza generoso Foram 4 tentativas apenas E ganhamos ela Depois a gente foi em busca da luva Talvez se a gente tivesse aberto caixa Só para garantir mais profit Seria good Mas eu quis arriscar para tentar a Luvinha para você Mas pelo menos a gente garantiu o lucro 50 dólares Virou essa faca aqui de mais ou menos 150 Parabéns, irmão Ó Deixa o like do vídeo aí, irmão 18 horas de live Saulinho está merecendo Deixa o likezão Comenta aí Se inscreve no canal É nóis Para quem não me conhece Eu sou o Adriano E sou editor do Saulo já Há mais de 3 anos E se você gostou desse vídeo aqui Corre lá atrás No último vídeo Vou estar deixando um trecho aqui Mas vai conferir lá O vídeo completo Que você não vai se arrepender Vamos tentar garantir para ele Então aqui na caixa do Sauleira Alguma coisa Garantir Vai, foi Não Não, 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 não Agora nós vem aqui Coloca uma faquinha de uns 150 dólares Para ele Uma Gut Case Hardened Que vai vir Blue Jam Não veio aqui A gente abaixa então para 5 dólares Cada clique nosso é 5 dólares Mano, deixa eu ver um bagulho Não tinha um feeling Das últimas 3 Do Proveble Fair Longe Longe Ai Deixa eu ver Longe Longe E longe Tá lá Falei que eu tinha sentido o feeling Irmão Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Faca e luva Faca e luva CSGO.net Cupom Sorte Tá lindo, velho Tá lindo Tá lindo Ainda sobrou 20 dólares Só que dá para brincar Aqui no Maká 47 No Maká 47 amarelinha De uns 30 dólares Será que tem? O Injector é bem caro A mais barata da Fio Injector Custa 77 Vamos Uma Vamos 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 Sem querer Querendo Acá Vamos E aí Em